Marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Segurança Pública, parlamentares avaliam a redução de homicídios no Ceará. Estados e municípios ficam fora do relatório da reforma da Previdência apresentado na Câmara dos Deputados. Comissão de Acompanhamento das Obras da Transposição do Rio São Francisco apresenta relatório da visita ao Cinturão das Águas e os avanços e a interiorização das instituições públicas e privadas de ensino na terceira reportagem da série especial Educação Superior, oportunidades concretas, vidas transformadas. Agora, no primeiro expediente desta quinta-feira, 4 de julho de 2019. Bom dia! Junho foi o 15º mês consecutivo de redução de crimes violentos, letais e intencionais no Estado. A redução foi de 53,6%. Os dados da Segurança Pública repercutiram na sessão plenária desta quarta-feira. Os números apresentados pela Secretaria de Segurança ganharam repercussão na sessão plenária desta quarta-feira. Os deputados destacaram que o Estado fechou os seis primeiros meses deste ano com 1.105 homicídios, queda de 53,6% em comparação com o mesmo período de 2018. Fortaleza apresentou a maior diminuição, 58%. E hoje, um trabalho planejado, a curto, médio e longo prazo, hoje nós estamos podendo colher esses frutos, comemorar esses índices, que já destaquei aqui, mas muito mais do que comemorar esses índices. Notar que o governador Camilo Santana está estimulado em continuar a fazer esse grande trabalho para que a Segurança Pública do Estado do Ceará seja referência para o país. Também enfatizaram que Fortaleza não registrou nenhum homicídio durante 33 dias nesses seis meses. Outro ponto enfatizado foram as medidas mais firmes dentro dos presídios. O deputado Noélio também foi à tribuna e fez pronunciamento sobre o assunto. Destacou o empenho do governo na área de segurança, mas cobrou melhor remuneração para os policiais e agentes penitenciários. Alguém tem dúvida que essa redução da criminalidade tem contribuição importantíssima dos agentes penitenciários? Eu não tenho. Moralizou o sistema, cuidou dos presídios, reduziu a criminalidade. Então é importante, além de ter um discurso na tribuna, que se efetive em benefício a quem está arriscando a vida para defender o povo do Ceará. Estados e municípios ficam de fora do relatório da reforma da Previdência apresentado na Câmara dos Deputados. Os parlamentares aqui na Assembleia analisaram a nova proposta. O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, fez ajustes no parecer apresentado no último dia 13 de junho. Entre as mudanças, o parlamentar reduziu de 60 para 57 anos a idade mínima para a aposentadoria das professoras da rede pública que ingressaram antes do dia 31 de dezembro de 2003. O relator retomou também a proposta do Executivo para prever a transferência de 28% dos recursos do PIS-PASEP para o BNDES. Manteve ainda na Constituição a idade mínima para a aposentadoria de servidores da União, de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Mesmo após as tentativas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em costurar um acordo entre governadores e líderes partidários, a nova versão da reforma da Previdência não conta com a participação de estados e municípios. Para o deputado Daniel Oliveira, é preciso fazer uma reforma completa. A reforma teria que ser completa. Fazer a reforma pela metade não vai resolver o problema do Brasil. Vai fazer com que algum estado, não o estado do Ceará, que a princípio o estado do Ceará tem suas contas organizadas, mas obviamente outros estados não. E quem paga por isso é a União, ou seja, somos todos nós. Após estar reunido em Brasília, o governador Camilo Santana comentou nas redes sociais a posição dos chefes de executivo estaduais sobre a proposta. De acordo com ele, não há oposição ao projeto, mas críticas a pontos específicos. O governador ressaltou, no entanto, a retirada das mudanças no benefício de prestação continuada, o BPC, nas aposentadorias rurais e dos professores. O deputado Moisés Braz também destacou os avanços conquistados no projeto. Muito de política pública é necessário o maior investimento do governo federal e dos governos do estado e a garantia de que os trabalhadores futuramente vão ter um acesso à previdência, eu acho que já é pelo menos uma segurança. Com essa possibilidade, há uma real possibilidade de melhorar e ter uma garantia de aposentadoria para os trabalhadores no futuro. Mesmo com as mudanças, o novo parecer se aproxima da meta do ministro Paulo Guedes e prevê uma economia de mais de um trilhão de reais em dez anos. O cálculo usado no voto do relator considera ainda, por exemplo, o fim da isenção de contribuição previdenciária sobre exportações, o que gera um ganho de cerca de 80 bilhões de reais em uma década. Para o deputado Antônio Granja, a economia prevista com as reformas, tanto a da previdência como a tributária, são essenciais para o desenvolvimento do país. Existe uma necessidade de várias reformas, não só a da previdência, a tributária, a eleitoral, para que a gente possa, a economia possa tocar e o nosso país possa gerar emprego e desenvolvimento. Então, os governadores, principalmente do Nordeste, têm discutido bastante, feito esses questionamentos. Então, quem vai ter que contribuir é quem ganha mais. Estão reabertas as inscrições para a seleção de novos estagiários do programa Jovens Talentos. Podem participar os estudantes matriculados a partir do quarto semestre em cursos de nível superior nas instituições de ensino conveniadas com a Prefeitura de Fortaleza. O repórter Jânio Alves tem mais informações ao vivo. Bom dia, Jânio. Muito bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Estão sendo ofertadas 1.449 vagas para estudantes de nível superior. E esses estudantes vão participar dessas provas, dessa seleção, nas universidades parceiras com a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Eu estou aqui com Cristina Machado. Ela é secretária executiva municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão. Muito bom dia, Cristina. Estou dizendo aqui que as inscrições vão até o dia 14 de julho, né? E depois serão aplicadas as provas em que datas? As provas serão aplicadas no dia 28 de julho e o resultado será agora em agosto. Esse é um programa bem interessante para quem é universitário, que está querendo uma oportunidade de estágio para poder trabalhar e começar já no segundo semestre com um novo trabalho, uma nova atividade. Eu estava observando aqui que são diversas áreas do ensino superior. Isso. São mais de 42 cursos, né? E os estudantes que tiverem interesse em participar, e se no caso a sua universidade não tiver convenhada, pode nos procurar. As inscrições são pelo site da nossa Coordenadoria da Juventude e pelo nosso site também de concursos e seleções do IMPA. Agora, a gente estava conversando inicialmente que esses estudantes, depois das provas, os selecionados, vão ser beneficiados com estágios, é isso? Isso. Essa é uma política pública da Prefeitura, onde o estudante, além de ter a oportunidade de trabalhar, onde ele vai poder estar participando de um processo, onde ele vai ter, na prática, os conhecimentos do que ele está aprendendo na universidade, ele vai ter também um conjunto de capacitações, de formações da juventude em si, onde eles vão ter palestras, vão ter cursos específicos, para estar ampliando. Então, assim, não é só o trabalho em si, mas é um conjunto de ações, onde esse estudante vai ter um desenvolvimento e um protagonismo diferente. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Lembrando, reforçando, que você pode se inscrever. É só acessar o site concursos.fortaleza.ce.gov.br. Então, anote aí, concursos.fortaleza. Está aí, já aparecendo na tela. Enfim, a inscrição custa R$ 30,00. Aproveite. Com você, Tiago. Obrigado, Jânio. Veja no próximo bloco, a Comissão de Acompanhamento das Obras da Transposição do Rio São Francisco apresenta o relatório da visita ao Cinturão das Águas. Foi agilizado o processo de quitação de dívidas protestadas no Ceará. Agora são 8 horas 32 minutos. A gente volta já. A Comissão Especial de Acompanhamento das Obras de Transposição do Rio São Francisco apresentou o relatório da visita às obras do Cinturão das Águas. A transposição do Rio São Francisco é um empreendimento do governo federal. A obra prevê a construção de mais de 700 quilômetros de concreto em dois grandes eixos ao longo do território de quatro estados da região nordeste para o desvio das águas do rio. A Comissão Especial de Acompanhamento das Obras de Transposição do Rio São Francisco apresentou o relatório da viagem realizada em 14 de agosto. O presidente da comissão, deputado Guilherme Landim, do PDT, destacou alguns pontos do relatório, entre eles o cronograma de conclusão dos trechos e a sugestão da criação de uma frente parlamentar interestadual. Vai ser composta por parlamentares aqui do estado do Ceará, do estado do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Pernambuco, para que juntos a gente possa cobrar que esses recursos sejam garantidos e essa obra de fato venha atender a população. O deputado destacou também quais serão os próximos passos para a conclusão das obras e ressaltou a preocupação com repasso de verbas do governo federal. A transposição que está faltando aí cerca de 3% das obras para que a água possa chegar ao estado do Ceará, um montante de recursos que ainda falta no valor de 150 milhões de reais, que nós aqui na comissão vamos cobrar ao ministério que seja feito um cronograma de desembolso financeiro para que esse recurso seja realmente garantido e possa finalmente ser cumprido o novo cronograma que foi passado para a gente. Mais de 41% das dívidas protestadas no Ceará foram recuperadas entre os meses de janeiro e março deste ano. O processo de quitação foi agilizado por intermédio do Instituto de Estudo de Protestos de Títulos do Brasil, aqui no Ceará. Ao todo, já existem mais de 99 mil títulos sendo protestados por meio dos cartórios e aproximadamente 41.670 recuperados nos primeiros três meses do ano. O Instituto atua fazendo intercâmbio entre o credor e o devedor e sem custo algum para quem registra a dívida. Outro benefício é a resposta mais rápida, com retorno em até três dias, enquanto na Justiça, processos envolvendo dívidas demoram de três a dez anos a serem julgados, dependendo dos valores. Qualquer dívida pode ser cobrada no Estado todo e após a entrega, o devedor será intimado em três dias. Ele tem três dias para comparecer ao cartório, pagar ou dizer por que não paga. Ele pagando, no dia seguinte, o cartório vai fazer o crédito na conta do credor. Para registrar um protesto sobre um título não pago, o credor pode ir até o Instituto de Protestos do Estado. Em seguida, a cobrança passa a ter validade e eficácia jurídica para executar judicialmente a dívida, requerer falência ou aguardar que um dia o devedor venha resgatar o título ao efetuar o pagamento. Hoje, diversos órgãos públicos, instituições privadas ou ainda pessoas físicas e jurídicas utilizam o Instituto para fazer o protesto. Órgãos públicos podem se utilizar no protesto, empresas privadas e pessoas físicas. E você pode cobrar nota promissória, você pode cobrar cheque, você pode apresentar para a cobrança duplicatas mercantis de serviço, qualquer título de crédito ou documento de dívidas. A Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação lança a terceira colônia de férias digital, promovida pela Casa da Cultura Digital. A partir da próxima segunda-feira, será promovida uma série de atividades com temáticas de arte e cultura digital. O repórter Jânio Alves volta agora com mais informações. É com você, Jânio. Olha, Tiago, a colônia digital vai de 8 até o dia 14, agora de julho, ou seja, de segunda-feira que vem até o outro domingo, com várias atividades, conforme você falou aí, para explicar melhor como vai ser esse procedimento, esse evento. A gente convidou o Neto Muniz, que é gerente de cidadania digital, City Nova, Fortaleza. Muito bom dia, Neto. Vamos detalhar como é que vai ser a dinâmica dessa colônia. Bom dia. Bom dia. A Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da Fundação de Ciência e Tecnologia de Fortaleza, City Nova, tem realizado já nos últimos anos, esse momento, essa colônia de férias, e agora a gente está entrando na terceira edição da colônia de férias digital. O momento onde a gente vai estar integrando a educação, a tecnologia, a inovação, em todas as idades, em todas as esferas, a gente vai estar trabalhando a programação, a gente vai estar trabalhando o game, a gente vai estar trabalhando a robótica, ou seja, um leque de atividades, de inovação, com o único objetivo, integrar isso junto à sociedade, junto às crianças, adolescentes, de forma bem lúdica, de forma divertida, para que se torne mais fácil o aprendizado junto àquelas crianças, aqueles adolescentes, inclusive os pais também, porque lá os pais também terão acesso ao nosso museu de videogames retrô, onde eles poderão voltar no tempo e conhecer e retomar, e voltar a mesmo praticar e jogar aqueles jogos dos anos 70, 80, 90. E quem quiser participar tem que fazer inscrição? Por que meio? Pronto, a Prefeitura de Fortaleza está com o link de inscrição no site, www.fortaleza.se.gov.br, você pode fazer as inscrições, mas também as inscrições poderão acontecer no dia, do dia 8 ao dia 14, de 9 às 18 horas. Basta se dirigir ao local e fazer a inscrição pessoalmente, lá na sede da Casa da Cultura Digital. Aí tudo vai acontecer lá na Casa da Cultura Digital, todos os eventos? Isso, tudo na Casa da Cultura Digital da Praia de Iracema. Então todas as atividades irão acontecer lá. A gente vai ter o Dust Dance, a gente vai ter competições de videogame, de jogos, vai ter robóticos, como eu falei anteriormente, você vai aprender programação, vai aprender a desenvolver um aplicativo do celular, certo? De forma bem tranquila e rápida. Ok, Médio Bonito, vai ser muito interessante, viu? Eu acredito, você pode se inscrever repetindo pelo www.fortaleza.se.gov.br. Tiago. Obrigado, Jânio. Veja daqui a pouco os avanços e a interiorização do ensino superior no Ceará. É a terceira reportagem da nossa série especial sobre educação. 8 horas 41 minutos. Nós voltamos em instantes. Os sonhos traçados a partir do ensino superior cabem não só em grandes capitais. Na terceira reportagem da série especial educação superior, oportunidades concretas, vidas transformadas, vamos mostrar o avanço e o fortalecimento das instituições públicas e privadas. É a interiorização do ensino superior. O Ceará é conhecido no país pelas adversidades climáticas, mas também por ter um povo aguerrido que carrega desde muito cedo a vontade de vencer as dificuldades impostas pela própria região. E um dos caminhos trilhados pelos cearenses para driblar os problemas é o da educação. É por meio dela que o Estado passa por uma revolução social. Seja em grandes cidades ou na terra batida de chão seco, as salas de aula estão repletas de cearenses que buscam diminuir as desigualdades sociais por meio da educação. E quando o ensino superior desbrava fronteiras físicas? As instituições de ensino não estão só mais nos grandes centros urbanos. No meio do sertão cearense, é possível ver campi grandiosos. Nos últimos anos, o Brasil tem adotado uma estratégia de interiorizar o ensino superior, com a autorização do Ministério da Educação para a abertura de novos cursos de medicina em 2014, sementes colhidas aqui no Ceará. Elevar o ensino para pequenas e médias cidades tem diminuído a desigualdade social no Estado. Em Sobral, distante 230 quilômetros de Fortaleza, o campus da Universidade Federal do Ceará foi implantado com curso de medicina. Hoje, são disponibilizados oito cursos de graduação, cinco programas de pós-graduação, cinco mestrados e nove programas de residência médica. Imagina, até 2001, a Universidade Federal do Ceará ficava de frente para o mar, de costa para o Estado. E todos, inclusive eu, tive que sair da minha cidade para poder buscar uma oportunidade de formação no nível superior, numa grande universidade como a UFC em Fortaleza. Nesses campos fora de sede, um conjunto de atividades de formação a nível de graduação e pós-graduação possibilita o acesso a uma grande quantidade de parcela da população cearense que, sem sombra de dúvida, não teriam condições de ir à Fortaleza buscar esse acesso pelas condições desfavoráveis do ponto de vista econômico. Ainda tem um programa de doutorado aprovado, aguardando a certificação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ligada ao Ministério da Educação. Atualmente, são 3 mil alunos e 223 professores. Essa unidade é a quarta maior em número de estudantes e a terceira na quantidade de professores. em 2017, o curso de odontologia foi considerado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, o melhor do Brasil. Boas oportunidades aqui mesmo, pertinho de casa. Ter gastos para ir para a capital para fazer um ensino superior lá seria bem agravante, né? Porque, querendo ou não, apesar de ter bolsas e tudo, mas são incertas. Ter campos distribuídos ajuda muito a quem não tem essas condições de ir para a capital e se bancar por lá. Instituições que fortalecem o ensino superior na cidade, aquecem a economia e ajudam a desenvolver a região. Inclusive, apoia aqueles que vêm de estados vizinhos. Como é o caso desse grupo de alunos do Piauí e da Paraíba, que estuda Engenharia Elétrica em Sobral. A questão do campus é importante, até mesmo por causa dos cursos, né? Porque a questão de passagem se torna muito mais barata. Às vezes, muita gente quer estudar e não tem condições de se locomover de uma cidade para a outra, porque às vezes passa um dia de viagem, essas coisas, e os cursos são muito altos. Atualmente, a Universidade Federal do Ceará possui 17 unidades acadêmicas, sendo quatro delas no interior, Sobral, Crateus, Russas e Quixadá. O estado conta também com a Universidade Federal do Cariri, desde 2013. Além disso, o Ceará conta com mais de 30 campos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE. E ainda tem mais, cerca de 30 mil alunos matriculados na Universidade Estadual do Ceará, US. Você não sabe o que é a sensação de chegar na Serra da Meruoca e encontrar lá, pela Universidade Aberta do Brasil, com professores da US, do IFCE e da UFC, dando aula para 600 alunos em cima da Serra da Meruoca. Ou chegar na cidade de Boa Viagem, um sertão que você jamais imaginou, há 15 anos atrás, imaginar que um filho seu ia estudar ali naquela região. Ou em Bregos Santos, tem lá um campo da Universidade Federal do Cariri. Ou em Campo Sales, lá na fronteirazinha nossa do Piauí com o Pernambuco, que nunca se imaginava, poxa vida, o meu filho vai se formar aqui. Eu acho que é um passo certo que a gente deu nesses últimos 15 anos e que nós não podemos deixar que ele seja interrompido. Somada à força do ensino superior público, nos municípios mais distantes da capital estão as instituições particulares. Atualmente, no Brasil, são 1.575. No Ceará, a proporção de instituições de ensino superior particulares no interior é equivalente à capital. São 75 unidades em Fortaleza e 76 no interior cearense. Um dos principais campos está localizado no Cariri, a Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte, FMJ, diminuindo fronteiras e transformando a vida dos cearenses. Instituições de ensino superior do Ceará, só para a gente ter uma ideia, de 10 anos para cá, era uma relação, como se diz, de pareto, era 20% e 80%, 20% era no interior e 80% na capital, aqui em Fortaleza. Hoje, esse número equilibrou. Isso tem dado um crescimento naquelas cidades. E as oportunidades estão sendo geradas lá, com pequenos negócios, com inovação. Assim como já foi determinado pelo Governo do Estado, a educação no Ceará é pensada em forma de rede integrada, onde cada agente, seja público ou privado, cada área, seja municipal, estadual ou federal, atuam juntos para fortalecer desde a educação básica até o acesso ao ensino superior. Trabalho que é reconhecido por diversos gestores. O Ceará é um exemplo, uma referência nacional e passa a ser, inclusive, uma referência internacional do ponto de vista de desempenho educacional. E isso foi uma aposta que foi feita há muitos anos, onde o Estado passou a ter uma gestão voltada para a aprendizagem. Eu pude acompanhar isso de perto, desde o início, quando eu estava no Ministério da Educação. Então, nos dá uma grande satisfação, porque, na verdade, o que a gente precisa no Brasil é gerar oportunidades. São universidades, faculdades, institutos federais, uma rede integrada e fortalecida, avanços que fazem crescer a vontade de tornar ainda mais acessível o ensino superior. No entanto, de acordo com os gestores que estão à frente das instituições públicas e privadas, alguns dos grandes desafios é ampliar as fontes de financiamento e desburocratizar os processos. É isso que você vai ver na última reportagem da série especial. O primeiro expediente fica por aqui. Mais notícias às 10 para 7 da noite, no Jornal Assembleia e ao longo da nossa programação. Assista logo mais a transmissão ao vivo da sessão plenária de hoje. Bom dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho